Olá, amores da Pró-Maria, meu terceiro ano, tão amado. E aí, gente, como estão todos vocês? Todo mundo prontinho aí para mais uma aula de Pró-Maria aqui, juntinha com vocês. Olha, e aí? Gostaram? Bastinho, né? Já conhecem esse, inclusive. Perceberam que tem até uma pedrinha aqui que brilha? É, gente, tô chique. Chique. Pró-Maria que mais arrumasse o cabelo, né? Esses cachinhos, né? Isso dá um trabalho, vocês imaginam. Achei que cabelo assim, ah, cabelo natural também de cabelo, mentira. Vamos lá. Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, gente, aquele caderno arrumado, né? Estão até quase, já memorizaram, né? Cansados de não me ouvir falar sobre isso. É porque é muito importante que vocês acompanhem a Pró-Maria, certo? Que organizem todo o material, esse momento de preparação aqui. É extremamente importante. Não esqueçam, né? Da garrafinha de água da Pró-Maria tá aqui, ó. Pois é. Água pra ficarem hidratados, tudo prontinho, né? Olhem a postura de vocês, é pra ficar confortável. Jogado na cama, ah, não. Eu queria ficar deitada aqui e jogado na cama. Não, porque depois, você não tá sentindo o quê? Dô na coluna, tudo aí, jovem, dizendo, ai, tô com dor aqui, tô com dor ali. E dizer que foi culpa da Pró-Maria, não. Lembrem-se, né? Lembrem-se da postura terceiro ano. O pessoal aí, né, já sabe dos meus recadinhos. Cheguem lá, dê uma chegadinha esperta lá no canal da Seduc. Ativa o sininho das notificações, né? Ó, pega lá os vídeos da Pró-Maria e faz o quê? Like, like, like. E os comentários, gente. Deixem os comentários de vocês lá nos vídeos, né? Pra eles saberem o que vocês estão achando aí das nossas aulas. Por favor, sejam carinhosos e amorosos com Pró-Maria, assim como Pró-Maria é aqui com vocês. Vamos iniciar nossa aula? Vamos lá. Nossa aula de número 31. Pois é, nossa aula de número 31. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria aqui, mais uma vez, nesse terceiro ano maravilhoso. E espaços, né, da nossa cidade. Pois é, Feira de Santana aí à noite pra vocês. E aí, às vezes, eu vejo uma foto assim de feira e fico, mas Deus, será que é feira? Aí fico tentando achar, né, um ponto que me dê certeza absoluta, né, que se trata aí de Feira de Santana. Então, vamos lá. O que será que vamos falar aí hoje da nossa cidade, né? Bom, hora de observar o espaço ao nosso redor. Olha o que esse menininho tá fazendo aí. Ele tá o quê? Olhando o que está o quê? À sua volta. E você já olhou hoje, né, o que tá aí ao seu redor? Quando você precisa dar aquela saídinha aí de casa? Você costuma observar? E aí, costuma observar aí, né, os espaços que estão, né, o espaço que está à sua volta, às coisas que te rodeiam? Pois é, tem que começar a dar uma observada aí. Bom, quando pensamos, né, em o que é uma cidade, vários pensamentos, imagens, reflexões aparecem aonde? Na nossa cabeça. Se eu penso em cidade, se eu digo assim, cidade, aí você pensa o quê? Uma coisa já um pouco maior. Bom, por quê, né? Sabemos que cidades e cidades são compostas por quê? Ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e pouca pessoa. Deixa quem está aqui na nossa cidade de Feira de Santana. Ela é composta por ruas. Você provavelmente mora em uma rua, né? E aí, as ruas formam bairros, as casas formam as ruas, temos também os prédios, temos o comércio, né, lá no centro da cidade, temos aí o comércio espalhado pelos bairros, temos as indústrias. Eu lembro quando a Bó estava falando lá, né, sobre as mudanças que aconteceram em Feira de Santana. As indústrias já estão presente aqui na nossa cidade, já tem um bom tempo, né? O pessoal que está aí no distrito também tem o quê? Olha, as estradas, tem as casas do mesmo jeito. E aí, não só os bairros, né, mas também os distritos aí, que é o quê? A zona rural da nossa cidade, tá? Bom, a população de uma cidade, ela pouco se pergunta, ou quase nunca, na verdade, sobre os espaços aí que formam a cidade. Vocês já pararam para refletir o que de fato forma a Feira de Santana? Quais são os espaços aí que formam a Feira de Santana? Né? Bom, esses espaços, eles podem ser públicos ou privados. Você sabia disso? que a nossa cidade, ela é composta de espaços públicos e privados, mas você sabe o que são eles? Você conseguiria responder? E aí? O que é um espaço público? O que é um espaço privado? Dos espaços que você frequenta, quais são os públicos? Quais são os privados? Dentro dessa imagem que a Prata está mostrando aqui para vocês, será que a gente consegue identificar um espaço público aí? Será que tem um espaço privado? Mais de um? E aí? Bom, toda cidade, né? Como a Pró falou, ela está dividida em espaço público e privado. Toda cidade. Toda. É dividida desse jeito, tá? Feira de Santana, obviamente, ela não vai ser diferente. E aqui temos a Prefeitura de Feira. E para você? A Prefeitura de Feira é um espaço público ou um espaço privado? Bom, vamos lá. A própria das definições vai dizer o que é cada uma dessas coisas. E aí, quando chegar lá no finalzinho, você provavelmente já vai ter o quê? A certeza, né? Do que é uma coisa, do que é a outra. E quando você sair de casa, você olha, aqui se trata de... Ah, sei, aqui é público. Ah, aqui é privado. Já sei. Até porque a Pró, várias vezes aí, durante essas gravações, ela fala nisso. Olha, não importa se é da rede pública ou da rede privada. E agora vocês terão certeza do que é público e do que é privado. Então, vamos lá? Bom, os espaços públicos, né? São os lugares administrados pelo governo. Bom, e pertence à população. São exemplos de espaços públicos, né? As praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem aí em cidades eleitorâneas. Então, o que é o espaço público? O espaço público é um lugar que é administrado pelo governo. Quem é o governo? O prefeito, é isso? O governador, o presidente, é isso? E esse espaço público, ó, público, é o quê? É pertencer à população. Os espaços, alguns aí, tem os exemplos, a praça, as ruas. Então, a rua, né? É um espaço público onde todos podem ter acesso. Alguns parques são o quê? Públicos, né? Isso, as avenidas. Praias também são locais públicos, né? Isso? Bom, os espaços privados pertencer a alguém, né? Como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados. A casa. Por exemplo, você tá aí na sua casa, certo? Na sua casa, só vai lembrar o quê? As pessoas que têm autorização. A pessoa não pode passar pela rua e dizer, ah, vou entrar ali agora na casa de João. Não pode, porque é um espaço o quê? Privado. Então, quais são os exemplos de espaço privado, né? Espaço que possui o quê? Um dono. E esse dono pode ser uma pessoa ou pode também ser uma empresa. A casa é um espaço privado, como a Pró falou. As lojas comerciais. Lembra lá da foto que a Pró perguntou? Tem espaço público aqui? Tem espaço privado? Pois é. As lojas comerciais, elas são o quê? Espaços privados. Ou Pró. Mas dentro de uma loja pode entrar qualquer pessoa. Pode. Mas você pode pegar o que tá na loja e sair? Não. Porque aquilo ali tem o quê? Dono. Eu posso simplesmente dizer, não, hoje eu resolvi que eu vou passar o dia no shopping e vou dormir lá. Não. Porque aquilo ali é um espaço o quê? Privado. Existem escolas aí públicas, não é isso? Assim como a de vocês. E existem as escolas particulares que tem um dono e as pessoas precisam pagar para frequentar. Shopping center, como a Pró falou, é do Boulevard. O shopping center é um espaço o quê? privado, não é isso? Tem o dono, você pode entrar, você pode andar pelo shopping center, mas o que tá ali tem dono. E aquela pessoa pagou por aquilo e você não pode chegar lá, quebrar, dormir. Ah, não, vou construir aqui. Não, vou morar aqui agora. Não. Porque aquilo ali tem o quê? Um dono ou um grupo que é dono daquilo ali. Bom, geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos aí por proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Então, lá no shopping, tem, ó, pagam água, pagam luz, não é isso? Porque é o quê? Privado. Então, precisa, né, da manutenção dos cuidados para se manter. Tem um pessoal que vai fazer a limpeza, um pessoal que vai recolher o lixo, tem um pessoal que faz a segurança, não é isso? E essas pessoas, elas são o quê? Elas são pagas por uma outra pessoa que não é o governo. Porque é o quê? Ó, um local, um espaço privado. Bom, os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. e aqui a gente tem a praça aqui da matriz, o Coreto, temos aqui a igreja da matriz. Então, a manutenção desse espaço aí é feita pelo quê? Pelo poder público, pelo governo, né? Então, as prefeituras, de quem é a responsabilidade de cuidar das pratas, dos bancos e jardins, das ruas, de modo geral? A prefeitura. Então, o prefeito tem uma secretaria que é uma equipe que é responsável por cuidar disso aí. A prova é assim, eu conheço lá no meu bairro, na praça, tem um pessoal que cuida da praça, que planta, colocou as plantinhas, as florzinhas. Pode? Pode, mas isso é a obrigação do governo. Mas, existem aí pessoas que cuidam, sim, dos espaços públicos, mas fiquem calma que isso aí é assunto para uma outra aula. Tá? Bom, mas, quem ajuda a preservar e cuidar, né, dos espaços públicos? Quem é que ajuda a preservar e cuidar dos espaços públicos? Quem é? Adivinha, gente, você adivinha quem é que tem que cuidar? Nós. Por que nós precisamos, né? Porque a população, gente, é a responsável por manter os espaços públicos preservados. Bom, se é público, é meu, é seu, é nosso. Então, temos que o que é? Ter cuidado. Então, a população, todos nós, todos, né, todos da população, somos responsáveis por manter e preservar esses locais, né? Bom, entretanto, muitas pessoas contribuem para a destruição desse espaço. Muitos monumentos são fechados e destruídos por essas pessoas. Lembra quando a própria fala no ar de grafite, que a própria mostrou, né, a foto de uma parede lá sendo grafitada, tinha um pessoal lá fazendo, né, o grafite, e que do lado tinha uma placa e essa placa estava pichada e que a própria falou que pichação é vandalismo. Pois é, a partir do momento que eu chego em uma praça, que eu picho um banco na praça, que eu picho uma escultura, né, então isso é o que, ó, eu não estou contribuindo com o que? Com a preservação do espaço público, certo? Acho que é para voltar aqui para essa imagem, né, essa imagem aqui de um dos parques da nossa cidade onde as pessoas estão o que? Geralmente é final de semana, né, no domingo, estão passeando, as crianças estão brincando, tem uma criança que está brincando de patins, mas a minha pergunta é se não houvesse a preservação desse espaço, teria como essas pessoas irem para aí aos domingos se divertirem? Não, viram só a importância dessa preservação? Bom, sabemos, né, que atos de destruição e deterioração dos espaços públicos é que um infrator pode ser preso, ou seja, a gente não pode simplesmente sair por aí quebrando o espaço público, quebrando lixeira, quebrando lâmpada de poste, porque isso é o que é crime, então, deteriorar o espaço público, né, destruir o espaço público é crime e a pessoa que faz isso aí, ela pode ser o que? Presa. Bom, dessa maneira, como cidadãos, temos o papel de garantir que os espaços públicos sejam preservados. A conscientização dessa preservação deve fazer parte da rotina e da vida da população, tá? Então, esse espaço público, o que é público? O que é nosso? Então, esse espaço público, ele precisa o que? Ser preservado. Porque se eu não preservo, eu não vou usar depois. É de todo mundo. já aprendemos a diferença entre o espaço público e privado. Público é de O, uso de todo mundo. Privado, isso é o que? O de um grupo específico de pessoas. Pode ter um dono ou um grupo. E no espaço privado, não é isso? A entrada, ela pode, pode ser restrita. No espaço público, ela também pode ser restrita, mas é um bem que é da o quê? Da sociedade inteira. Como assim, Pró? A gente viu aqui, né? Vimos aqui, o prédio da prefeitura. É um espaço público? É. Mas, né? Obviamente, as pessoas podem entrar na prefeitura, mas elas não terão acesso a todas as salas. Porque, para isso, você precisa de uma autorização. O fato de ser público não quer dizer que você possa fazer tudo. Existem o quê? Regras para uso, né? De cada uma dessas coisas. Bom, o supermercado no qual fazemos compras é um espaço privado. É isso? E no ano. Ou seja, ele é uma propriedade privada, possui um dono. Porém, né? Ele é utilizado como espaço público, pois, qualquer cidadão que queira realizar suas compras pode ir ao recinto a fim de adquirir ou não alguma mercadoria. Ele pode ser utilizado. Ele é utilizado como espaço público, mas ele é o quê? Um espaço privado. Pró? Fiquei confusa. Fiquei confuso. E aí, como é isso? Bom, o supermercado, ele tem um dono, certo? Alguém que vai lá e compra as mercadorias e coloca na prateleira, certo? Você pode entrar e você pode sair, mas você não pode fazer o que você deseja, por exemplo, ah, não, isso aqui, lá na prateleira, tinha um monte de garrafinha de álcool gel. Vou lá, vou pegar, ó, tô pegando aqui, tô precisando. Não. Porque aquilo ali tem um dono, tem uma pessoa que mantém, que paga as contas daquilo ali. Então, para que eu pegue alguma coisa no supermercado, eu posso entrar, mas para que eu saia com alguma coisa dali, eu preciso o quê? Pagar. Mas, em uma praça, por exemplo, eu não posso pegar um banco também para casa, mas, isso eu posso usufruir daquilo ali. Você chega no supermercado, eu tenho um banquinho lá, eu posso ficar lá sentado no banquinho? Não. Porque é um produto daquele supermercado, tá? Bom, mas as pessoas podem ir ao supermercado em qualquer horário? Não. Olha aí o atacadão São Rope, né? De lá da, do centro da cidade. Esse, por ser, né, um local aí, privado, ele vai decidir o horário que ele vai abrir e o horário que ele vai fechar. No caso do supermercado, se ele vai abrir sete, se ele vai abrir oito, se ele vai abrir o estávado, domingo. Então, eu não posso ir ao supermercado em qualquer horário. Eu vou em um horário específico. Bom, não, né? Obviamente, a gente não pode ir a qualquer horário. Todos os espaços privados, que são estabelecimentos comerciais, né, supermercado, shopping center, assome, estabelecimento de serviços, urbano, salão de beleza, possuem horário de funcionamento. Portanto, as pessoas podem utilizar esses espaços respeitando o seu horário. Lembra que a Pró falou? Você pode ir à praça a qualquer horário. é um espaço público, né, aberto, ali que você pode ir a uma praça a qualquer horário. Mas, ao supermercado, você não pode ir a qualquer horário, porque ele vai estar, o quê? Fechado. Então, todos os espaços privados, eles têm o quê? Um horário de funcionamento. Tá? Bom, existem também espaços públicos, né, com horário de funcionamento, como escolas, museus, bibliotecas, parques, instituições públicas de serviço à comunidade, como bancos e postos de saúde. Pois é. Os bancos, assim como as escolas, eles podem ser o quê? Públicos e privados. Os hospitais também têm público e privado. Bom, os cidadãos somente podem utilizar esse espaço dentro do horário de funcionamento. E aí, temos a foto, né, de uma escola municipal. Uma escola municipal, ela tem o seu horário de funcionamento. Ela é pública, porque ela é administrada pelo poder público. Não é isso? Bom, os alunos podem frequentar a escola, né, de antimatriz. Lembra que a pessoa falou, né, que mesmo sendo público, precisa de algumas regras? Por quê? Porque, sim, as regras de uma bagunça. e é um bem que precisa ser utilizado por várias pessoas. Então, a escola, ela tem o horário de entrada dos alunos, ela tem o horário de saída, ela tem as regras, mas a escola, ela é administrada por quem? Pelo poder público. A Bó já falou aqui outras vezes sobre o poder público. Quem é o poder público? Olha, Estado. E quem é o Estado, o município, a União Federal? Que é quem? Olha, representantes aí. Prefeito, governador e presidente. presidente, tá? Bom, ao contrário das ruas, das pratas, né, que são espaços públicos, mas que não possuem horário de funcionamento, que foi o que a Bó falou. Olha só, né, o supermercado é privado, tem horário de funcionamento. Tá, então, horário de funcionamento é só para o que é privado? Não. Os órgãos públicos, os estabelecimentos públicos aí que a Bó passa, né, no decorrer das fotos, também tem o seu horário. Mas o que que de fato vai diferenciar uma coisa da outra, do que é particular, do que é público? O público é aquilo que é ministrado pelo poder público e que todas as pessoas podem ter acesso. Um hospital público pode todos ter acesso. Uma escola pública, todos devem ter acesso. as ruas, todos têm acesso, as praças, todos têm acesso. Então, em nenhuma dessas situações que a Bó falou aqui, você vai precisar pagar, é isso, para ter o uso disso aí. Já em uma escola particular, uma escola privada, eu vou precisar fazer o quê? Pagar para estudar. Em um hospital particular, eu preciso fazer o quê? Pagar pela consulta, pagar pelos exames. No hospital público, não. Mas se eu não pago, como é que as coisas continuam funcionando? Porque alguém paga. Esse alguém que paga, acaba sendo você. Mas não diretamente, você não chega lá com o dinheiro no momento, você paga através dos impostos. Pois é, tudo o que você compra, tem o quê? Impostos ali. E aí tem o IPTU, que é uma taxa que é cobrada para as pessoas que vêm em casa na zona urbana. Então, tudo aí, os impostos, esses impostos aí possibilitam que a manutenção da escola, a manutenção da praça, a manutenção da rua, a manutenção aí da BR, a construção de viadutos, a construção aí de novas escolas. Então, esses impostos que são pagos aí pelas empresas e pelos responsáveis aí por vocês, é que geram aí esse dinheiro, que voltam também em benefícios para vocês. Eu acredito que a maioria que você já tenha visto aí a propaganda do IPTU passando. E naquela propaganda do IPTU fala exatamente sobre isso. Você está pagando o IPTU, mas que esse IPTU vai voltar em benefício para vocês. Então, esses impostos aí que são pagos, eles voltam em benefício. Algumas vezes não funciona tão bem assim, porque parece que esquecem aí que a população, na verdade, já custeou por tudo isso através dos impostos. Mas vamos seguir aqui. Bom, você sabe em qual bairro você mora? Sabe? Eu sei o meu bairro. Pro Avônia sabe o dela, Pro Suzana sabe o dela. Mas você, né, sabe em qual bairro você mora? Pois é. Essa informação é algo muito importante de saber. Pois qualquer um que deseja saber onde é a nossa casa, precisa saber qual é o bairro. E aí, dentro do seu bairro, né, a gente saiu aí de feira, falou isso sobre os espaços públicos e privados. E aí, dentro do seu bairro, né, a PRO falou que dentro da cidade tem que ter espaço público e privado. Mas, no seu bairro, você consegue identificar um espaço público e privado? Eu já vou logo dando uma dica, né? Se a sua escola é aí no seu bairro, então a gente já tem, né, um espaço público. E privado? Tem seu mercado? Tem farmácia? E aí, a gente já vai ter o privado. O que mais que a gente pode dar de exemplo aí de espaço público? Os postos de saúde são espaços públicos. É! A sua escola é um espaço público. O que mais? Aquela foto lá da prefeitura é um espaço público. público, exatamente. E o mercado de arte que estava lá naquela outra foto é um espaço público. Só que dentro do mercado de arte existem o quê? Há várias lojinhas, né? E cada lojinha daquela tem o seu dono. Dentro daquele espaço público tem os o quê? Espaços privados. Mas, aquela pessoa é dona daquele espaço ali momentaneamente. Pois é. Então, a prefeitura cedeu aquele espaço para aquelas pessoas, né? Teram comércio delas ali. Bom, nas últimas décadas, né? As cidades têm crescido tanto e ficado tão grandes que é necessário dividi-las em várias regiões menores. Para isso, a localização de endereço, né? Para sim, a localização de endereço ficar mais fácil. E aí, temos o quê? Os bairros. E aí, o seu bairro tem história porque feira tem história. E o seu bairro tem? Vamos seguir? Bom, o bairro, né? Os bairros podem ser, tá faltando um S aqui, gente, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, né? Condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. Perguntinha na Pró Maria para vocês, né? Passamos aí pelos espaços públicos e privados. Mas, dentro do seu bairro, o que é mais comum de você encontrar? Espaços públicos ou privados? Tá? Não esquecendo aí, né? Das praças, não esquecendo das escolas, mas dentro do seu bairro, né? Porque a Pró citou aí várias coisas, ruas, rua, público ou privado? Casa, público ou privado? Os edifícios, todos são públicos, todos são privados, a gente pode encontrar aí, público e privado. condomínio, um condomínio, ele é um espaço público ou privado? Eu moro na minha casa, a minha vida, no residencial da minha casa, a minha vida, é público, né? Não, é privado. Cada um aí é o dono da sua casa, não é? O que é público, né? São as ruas, o espaço de convivência, convivência comum, mas, né? Uma outra pessoa pode dizer, não, vou entrar aqui, é meu. Não. Vou usufruir isso aqui também, não. Cada um tem o seu espaço, é a sua casa, a sua casa é um espaço privado. As indústrias, o comércio, o comércio, na verdade, é um grande exemplo, é de espaço o quê? Privado, não é isso? Praças, as praças, são públicas ou privadas? As praças, elas são públicas, não é isso? Qualquer um, qualquer pessoa tem o direito, pode ir lá na praça, pode sentar na praça, não é isso? Mas, obviamente, que para o uso, né? Desses espaços públicos, existem regras. Lembra que a Pró falou? Pois é, um dos usos da praça e das regras é o seguinte, eu posso ir à praça, posso sentar, posso brincar, mas eu não posso simplesmente dizer o seguinte, não, vou construir uma barraca aqui, vou fazer uma feira aqui hoje, vou fazer um show, não, eu não posso, tá? Então, eu preciso, o quê? De alguns cuidados, né? E ter atenção aí com o uso dessas coisas. Os monumentos, que aí formam, né? Os bairros, aqui em Feira, os monumentos, na verdade, são bem comuns, né? No centro da cidade. Então, vamos seguindo aqui. O bairro em que moramos é um lugar muito importante para cada um de nós, pois é nele que se encontra a nossa moradia. A rua onde brincamos, aqui é uma rua lá de, no distrito de, de Quaro Sul, São Vicente, não é isso? A rua onde brincamos, o local de compras, e onde vivem, que os nossos amigos e vizinhos. Então, aqui, eu tenho as casas, que são o quê? Ó, espaço privado. Mas aí, aqui eu tenho o quê? A rua, que é um espaço público, não é isso? A calçada, tudo isso. Bom, chegamos aí, né? Depois de todo esse banho de conhecimento, que é público, que é privado, eu acredito aí que vocês tenham conseguido compreender aí o que seria esse público e esse privado. Lembrando que, né? Independente de se é público ou privado, vocês precisam ter todo o cuidado, porque se eu cuido do que é meu, eu preciso cuidar do que é do outro. E tem uma olhadinha aí ao redor de vocês, comecem aí, né? A olhar, ter aquele olhar mais atento e a se questionar. Isso aqui é público mesmo? Isso aqui é privado mesmo? Será que todo mundo tem essa informação? Será que aquilo que é público está sendo realmente utilizado pela população? E aí, já conseguiram observar? Comecem a pensar sobre isso aí, tá? A nossa aula, obviamente, chegou ao final. Pois é, a senhora Maria chega. Mas daqui a pouco eu estou de volta. É só um instantinho e já estarei de volta aqui para vocês. E, não esqueçam de fazer o quê? lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem, né? Alta em gel, usem máscara, se protejam, tá? E, né, pratiquem aí o distanciamento social, principalmente, desse retorno aí às aulas. E, obviamente, tá? Aproveitem as dicas da aula de hoje de Pro Maria e fiquem com os olhos bem atentos. Escrevam aqui para mim no chat, né? Para o pessoal que está aí no YouTube, escrevam aqui para mim quais são os espaços públicos, né? Que vocês conhecem da nossa cidade. É para falar da Prefeitura e do Mercado de Arte. Mas, durante a nossa aula aí falando sobre Vera de Santana, ela falou sobre vários espaços que eram públicos. E aí, lembram deles? Se você lembra, escrevam aqui, tá? Sintam-se todos aí beijados e abraçados por sua Maria, por sua Avani, por sua Suzana. E, obviamente, até a nossa próxima aula que é daqui a pouquinho, tá? Então, aproveita aí um instantzinho para fazer aquele alongamento que a gente já está voltando. E aí que a gente já está fazendo um instantzinho que a gente já está